Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muito Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Tendo um bom gosto de framoesa Pra correr entre os canteiros E a esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço da tristeza Eu chego de coisa Tudo é muda a vida Se não chega a morte Pois é parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu só queria Tendo um bom gosto de framoesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tristeza Deixe amor de coisa Cuida e muda a vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida É pau, é pedra Eu ainda sou bem moço O caco de vidro A vida é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No nosso coração É pau, é pedra Eu ainda sou bem moço Pra tristeza Deixe amor de coisa Cuida e muda a vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida E nos arrasta moço As águas de março Fechando o verão É promessa de vida No nosso coração É pau Focos fazê